Olá amigos, aqui é Niel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos. Eu estou aqui no bairro Nosso Senhor de Fátima, aqui na cidade de Itacarambi. Hoje é 30 de abril, aí vai ter o levantamento do mastro aqui, da padroeira da igreja aqui de Nosso Senhor de Fátima. E o pessoal está chegando aqui para já, com o mastro, levantar o mastro aqui na igreja de Nosso Senhor de Fátima. A igreja está aqui, a igreja está aqui. O mastro está aqui, o mastro. Aqui é a cidade de Itacarambi, Norte de Minas Gerais, bairro Nosso Senhor de Fátima, Norte de Minas. Aí o mastro está aí, o pessoal vai levantar ele agora. Tem essas pessoas aí, e o pessoal tem sanfona, tem tudo, animação. E a gente, os fogos, agora no momento, eles estão deixando aqui em posição. O mastro aqui, eles vão deixando em posição aqui. O cara solta, soltando os fogos. Aí os sanfoneiros aqui, né? A animação, eles vão encostar o mastro ali, por enquanto, né? E está aqui. Eu quero mostrar para vocês também aqui, a igreja. A igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro Nosso Senhor de Fátima, na cidade de Itacarambi. Está aqui. Vamos dar uma olhada aqui dentro também da igreja. Aqui está o pessoal. Aí mostrando para vocês aqui, a quantidade de gente que tem aqui na igreja do bairro Nosso Senhor de Fátima, na cidade de Itacarambi, Norte de Minas. Aqui deu alvo para o canal Brasil Desesquecido. Seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. Aí o pessoal daqui. Aí a sota. Vamos passar um pouquinho para cá. Seu vídeo aqui. O pessoal, todo mundo se mostra. Bellas. Bellas as mesas. Animação aqui do... Quem é esse povo? Quem é esse povo? Quem é esse povo? Quem é esse? Quem é esse povo? Aí, pessoal. Estamos acabando de mostrar para vocês aqui. no 30 de abril no Pai Nacional de Bás, o Flávio da Carabinha o levantamento do mastro para a patroa do bairro Daniel Alves, diretamente da cidade de Rio da Carabinha para o canal Brasil dos Esquecidos seu canal cultural aqui do Brasil dos Esquecidos